Olá, o Estatuto dos Museus acaba de ser regulamentado. A partir de agora, o setor tem que seguir uma série de ações e procedimentos. E o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, passa a ser responsável pela fiscalização das mais de 3 mil instituições em funcionamento no país. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com o Ângelo Oswaldo, presidente do IBRAM. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço, Carla. É um prazer estar aqui e falar sobre museus. Bom, o que muda, então, com a regulamentação do Estatuto dos Museus? A presidenta Dilma Rousseff veio atender a essa aspiração de todo o campo museal brasileiro. Nós tínhamos o Estatuto, mas sem a regulamentação, sem esse decreto, nós não podíamos colocar em prática uma série de detalhes, de pormenores. A lei é de 2009 e a lei é sempre geral, ela traz as linhas gerais. Os detalhes, tudo aquilo que especifica cada iniciativa, vem regulamentado por um decreto e é o que acontece agora. Com isso, todo esse arcabouço, toda essa estrutura jurídico-legal para o bom funcionamento do campo museológico brasileiro, dos mais de 3 mil museus do Brasil, isso está agora concluído graças a essa assinatura da presidenta Dilma Rousseff. Esse decreto é muito importante, ele baliza, norteia, orienta a ação dos museus no Brasil. Como é que foi construído o texto do Estatuto? O Estatuto está voltado tanto para os museus públicos quanto para os museus particulares. Nós temos muitos museus federais, estaduais e municipais. Os museus federais não estão apenas no campo do Ministério da Cultura e do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Nós temos, por exemplo, o Museu Naval, o Museu do Exército, no Forte Copacabana, no Rio de Janeiro, na área do Ministério da Defesa. Nós temos o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ministério da Educação. Há um conjunto de museus federais. Nos 27 estados também vamos encontrar museus, 70 só no Distrito Federal. E nos municípios. Além disso, diversos museus particulares foram criados no Brasil afora. Então é importante que nós tenhamos hoje essa profissionalização, essa organização dos museus, para que possamos ter uma política pública de museus, envolvendo tanto o Estado quanto a sociedade, para que nós possamos normatizar, controlar, fiscalizar, proteger os acervos, proteger os bens musealizáveis. E, com isso, então, nós estamos favorecendo o acesso do público brasileiro, de todos os brasileiros e dos fluxos estrangeiros, porque nós temos que ver também o potencial turístico dos museus. Os museus exercem um papel importantíssimo no desenvolvimento do turismo no nosso país, para os fluxos internos e externos. E, com isso, nós vamos ter, então, os museus em bom funcionamento no país, captando recursos, formando profissionais, crescendo em termos de um grande instrumento da cultura, da educação, do turismo, da inclusão social e do desenvolvimento completo da sociedade brasileira. Bom, o senhor falou agora há pouco em fiscalização, né? Como é que vai ser esse trabalho que agora é de responsabilidade do Ibram? O Ibram passa a fazer o registro de todos os museus brasileiros. Todo museu tem que se registrar junto ao Ibram. Nós teremos também o Cadastro Nacional dos Museus. Nós temos o Sistema Nacional de Museus. Esse sistema vai congregar todos os museus brasileiros. Eles estarão representados no sistema. E, assim, nós poderemos trabalhar mais articuladamente, de uma maneira sistêmica, trazendo benefícios, compartilhando benefícios para todos. E nós temos que fiscalizar também a ação dos museus, sobretudo através de um plano anual. Todo museu tem que apresentar um plano anual de atividades. Nós buscamos a sustentabilidade dos museus, uma gestão museológica moderna que cuide dos riscos que os museus concentram. Há uma série de riscos. E temos que sempre pensar na salvaguarda dos acervos e na prevenção. Nós temos uma série de questões que são fundamentais e que estarão em foco agora, detalhadas pelo decreto regulamentador do Estatuto de Museus e sensibilizando todos os profissionais para essa verdadeira missão. Bom, o senhor falou na questão da fiscalização, mas ela vai ter um caráter mais punitivo ou educativo nesse primeiro momento? É claro que ela tem um caráter educativo. Há também punições que são previstas. E há também intervenções que nós podemos praticar. Por exemplo, o Ibram poderá declarar um acervo de interesse público, de interesse para musealização. Isso não é uma desapropriação, não há uma intervenção direta na propriedade daquele bem ou daquela coleção, mas há uma medida acauteladora de salvaguarda para que aquele bem seja conhecido, para que se saiba a sua localização no sentido de preservar aquilo que tem interesse para musealização no nosso país. O que prevê a Política Nacional dos Museus? A Política Nacional dos Museus, ela busca essa consertação de todos os museus brasileiros para que eles tenham um programa de profissionalização da gestão, de organização dessa gestão, em busca da sustentabilidade e do melhor rendimento possível do museu como um instrumento cultural. Hoje, o papel social do museu também é muito ressaltado. Nós temos o programa Ponto de Memória, por exemplo, que está levando iniciativas de musealização para muitas comunidades que não tinham essa ideia, não sabiam como cuidar da sua própria memória, da sua identidade. Hoje, o Museu da Maré, por exemplo, no Rio de Janeiro, desperta atenção internacional, porque foi uma comunidade que se organizou e soube fazer ali um centro de memória. O mesmo aconteceu no bairro do Taquaril, em Belo Horizonte. Nós temos exemplos muito importantes e que mostram que a museologia social é um caminho seguro para a promoção da cidadania dos brasileiros através, exatamente, de uma política museal, de uma política museológica para o nosso país. Comparação a outros países, o Brasil tem muitos museus? O Brasil tem um grande número de museus, mas há também uma concentração. Nós somos 5.600 municípios, 5.600 cidades e apenas 22% têm museus. Quer dizer, há muita concentração dos 3.300 museus, eles estão concentrados em grandes centros. Tivemos, em agosto, no Rio de Janeiro, um encontro internacional promovido pelo ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus. Mais de 2.000 profissionais de museus do mundo inteiro estiveram no Rio de Janeiro. Só da Rússia havia uma delegação com 85 diretores de museus. E todos constataram a vitalidade dos museus do Brasil, o dinamismo da ação que se pratica no nosso país em favor dos museus, da multiplicação de museus. E isso é muito importante. O museu não é um lugar onde se depositam coisas velhas. O museu é um lugar que se abre para a vitalidade da cultura. O museu exerce hoje um protagonismo no campo cultural. Tudo se passa nos museus, há um foco especial que ilumina o museu como um grande centro da vida cultural do nosso país na atualidade. E a própria comunidade pode também fazer parte desse processo, criando o seu próprio museu, como o senhor citou como exemplo agora há pouco, uma forma também de descentralizar, não é isso? Nós mostramos que uma pequena iniciativa de memória, algumas peças que são reunidas, depoimentos, há também todo esse acervo oral que pode ser estabelecido, tudo isso dá origem a um processo de musealização, de construção museológica. E a memória é fundamental para que nós possamos guardar tudo aquilo que foi o nosso passado e projetarmos o futuro, termos uma visão cidadã da nossa história. A memória é fundamental, ela é uma riqueza cultural que faz parte do processo museológico exatamente para isso, para que os brasileiros saibam que o patrimônio cultural é um instrumento não só para ficarmos ligados ao passado, mas sobretudo para construirmos um futuro que seja melhor para todo cidadão. O brasileiro tem essa consciência e por causa disso ele frequenta museus? O que pode ser feito para poder aumentar essa frequência? Enfim, que avaliação que o senhor faz? Nós temos uma tradição de preservação no Brasil. Há quase 80 anos nós praticamos uma política brasileira de patrimônio cultural. A criação do Instituto de Museus é recente, mas já havia muitos museus no Brasil. O primeiro museu brasileiro foi criado em 1818 por Dom João VI. Desde então se multiplicam os museus no país e hoje nós vemos isso. A ministra Marta Suplicy tem sublinhado a importância dos museus na pauta, na agenda das lideranças que vão ao Ministério da Cultura, prefeitos, parlamentares. Todos falam sobre museus. Há um museu que está em criação, há uma discussão, há alguém querendo contribuir para a ampliação ou a consolidação de um museu em todos os estados do Brasil. Isso é muito importante e mostra a força da cultura na identidade do brasileiro, na nossa cidadania e no nosso cotidiano. O Vale Cultura, por exemplo, pode ajudar a fazer com que as pessoas visitem mais os museus, que ocorra essa popularização? O Vale Cultura é uma conquista muito importante do governo da presidenta Dilma Rousseff, da ministra Marta Suplicy e através dele nós estamos trazendo maior possibilidade de usufruto dos bens culturais por todos os cidadãos brasileiros. É uma injeção de recursos na área, é uma porta que se abre para que cada brasileiro possa frequentar ambientes culturais e consumir produtos culturais. Isso é de grande importância para todo o processo da cultura, é a democratização do acesso à cultura. Quais são os principais desafios do setor? O principal desafio do setor de museus é exatamente a sustentabilidade dos museus. Criar um museu às vezes é fácil, difícil manter o museu, é sustentar o museu. Mas hoje já há também uma compreensão desse fenômeno. Através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, nós conseguimos captar recursos, as empresas investem em museus, há muitos patrocinadores, tanto no universo da cultura quanto também na área de comunicação, há um entendimento da importância do museu. O museu é um agente fundamental do processo cultural. E quando se investe no museu, quando se patrocina um evento no museu, quando se é patrono de um museu, é claro que há uma inserção muito maior dessa empresa, desse patrocinador, no meio sociocultural do país. Isso é benéfico para o sucesso empresarial, como também para a conservação dos museus. As associações de amigos previstas no nosso decreto, no decreto da presidenta Dilma Rousseff sobre o Estatuto dos Museus, a associação de amigos vai permitir que pessoas da sociedade venham contribuir, que pessoas se envolvam e canalizem recursos e energia positiva para o bom funcionamento dos museus. Está certo, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Carla. Esperamos vê-la sempre nos museus brasileiros. Está certo. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página do Ibram. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.